Música Irmãos, quero deixar o Senhor colocou no meu coração desde segunda-feira O poder do Senhor é muito grande, irmãos A minha presença aqui é dificilmente Eu não senti a presença aqui Eu quero deixar para vocês, Mateus, 41, só uma passagem rápida Na verdade eu tenho um sonho para contar Essa semana passada eu deixei um sonho com o irmão Oséias Presbítero Oséias e um baro pastor Para vocês ficarem para o papá Eu vi a presbítero ser usado aqui no bolo E anjo segurando os dois lados Uma à esquerda e uma à direita E eu não vi esse culto Mas eu vi o culto Eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, o que é isso? Não fica quieto, não vou falar nada Domingo eu pergunto para ele como é que foi Cheguei aqui na porta da igreja e meu irmão falou comigo Isso mesmo passa Eu me alegrei Porque eu sei que o Senhor tem uma obra E vai fazer algo grandioso dos irmãos E a promessa dele E entreguei a mão para o pastor Eu vi o pastor pregando em uma escola Grande E eu falei assim, Senhor, mas o que significa isso? O Senhor falou para mim Calma, não é para agora Eu passei, segunda-feira de manhã cedo Acordei e li a palavra em Mateus E o Senhor me falava assim Quarenta, quarenta e um E voltando para os discípulos Chamou os discípulos Achou-os dormindo E disse a Pedro Então, nenhuma hora Pudestes vos vigiar comigo Vigiai, orai Para que não entrei em tentação O Espírito O Espírito Na verdade está pronto Mas a carne fraca Falei, Senhor Eu estou entendendo Mas, mais para frente O Senhor me levou em João Você me falou cedo De qualquer Só me falou aquilo Não entendi E em Jonas Era dez para uma E eu não tinha mais tempo Para olhar a palavra do Senhor Eu tenho só quinze minutos Agora eu dei o Senhor Estou tremendo E eu falei para o Senhor Eu falei, Senhor Eu não tenho tempo Se é verdade isso Fala comigo E ele tinha ministrado Algo para mim assim tremendo Um sonho tremendo E eu falei Isso é coisa da minha cabeça Eu estou trabalhando demais É Não é do Senhor, rapaz Mas fala comigo Menos de cinco minutos 5 ou 6 segundos talvez Ele me levou em Jonas Ele falou assim Vai lá e recebe Se os irmãos quiserem abrirem Jonas 1, 3 Lúlias Lúlias Veio a palavra do Senhor Senhor a Jonas Filho Amitai Dizendo Dispõe-te Vai A grande cidade De Ninive Reclama Contra ela Porque a sua malícia Subiu Até mim Jonas Jonas Se dispôs Mas Fugiu Eu estava fugindo do Senhor Eu falei Eu não vou falar isso Eu não vou falar isso Senhor E o Senhor Falou para mim Então vai viajar A boca de um beijo E grande Eu falei Eu não quero É melhor eu falar Irmãos Eu vi o pastor Um homem Com um porte forte Igual a esse Que vocês estão vendo aqui Eu falei É ele O processo É só ele E Esse homem tinha uma pedra Esse homem é o pastor Tinha uma pedra Atrás dele Uma pedra Um pouco maior do que ele E Na frente dele Vinha um gigante A beira de um precipício Mas ele estava muito alto Muito, muito alto Olhava para baixo Só dava para ver O escuridão Era um vale Muito, muito Feio, feio E O pastor colocando Colocou nas mãos Empou nas mãos Ele Deu um passo à frente O inimigo caiu O gigante É o que ia assolar Essa igreja O Senhor me falava assim Eu falei Senhor É, mas O Senhor nunca foi me revelar É Será Essa é coisa na minha cabeça E o Senhor falou Não Isso não é não Esse demônio aí Que você está vendo Esse que está aí No tapete Embaixo Mais para baixo Eu vi No tapete Ele falou assim Esse aí caiu por terra Caiu por terra E eu falei É sério Vou falar outra coisa Estou meio que perdido Aqui falando besteira E eu falei Para o Senhor Falei Senhor O que é a sua casa? Está vendo Tanta mudança Tanta mudança Na sua casa Sabe o que ele falou Para mim, irmãos? Ele falou assim Senhor É que lá naquela casa A promessa de ele é grande É grande É o que eu tenho lá Naquela casa É grande Por isso as mudanças Haverá mais Glória a Deus Ó, irmãos E a palavra Coloca aqui Na minha mão Era a pedra Atrás do pastor Seu senhor Vizinho É a palavra Que está impulsionando Ele a derrubar O gigante O gigante caiu No tapete No tapete de palha A qual veio Ficar ali sentado O pastor Se assentou na pedra E deu como se fosse Um suspiro de alívio Pelo menos foi embora Ele se assentou Nisso o gigante Foi ficando pequeno E ele grande Ele diminuía E o pastor ficava grande E aumentando E aumentando E aumentando Até o gigante Virar Essas, irmãos Eu vi uma veste Do gigante Era um short Cujo uma calça Linha escortada Com correntes E a peste no meio Saia palha Rapidamente Pedacinhos de palha Começaram a cobrir Essa veste Como se fosse Um Elástico Um Cobrindo a outra E rapidamente Cobriu tudo aquilo E o pastor veio A beira do precipício Estendeu suas mãos Catuma aqui E lançou longe Lançou longe Eu falei Pra onde ele lançou, senhor? Ele falou assim No centro da terra Falei Onde é o centro da terra? Ele falou assim No meio do mar Entre o Brasil E o Brasil Eu olhava Na extremidade esquerda E as direitas Eu via Japão Brasil E essa coisa No meio Eu vi várias caravelas Barcos enormes Pretos Boteando Eu falei O que é isso, senhor? Ele falou assim É O meu vaso Fez alguém assinar Papel Lá na igreja Eu vi Eu estava aqui, irmãos Aqui de tudo Assinando Os irmãos assinando Visando em cima Dando glória a Deus Por ter vencido Eu creio Eu creio que foi O inimigo Que caiu na terra Aleluia Eu falei Senhor Mas o que é isso? O senhor me revelou Mas Por que no centro da terra? Por que no mar? Agora Vim, irmão Ela se limpando Por que no centro da terra? Eu fui lá Mateus Onde eu comecei Ele falou assim Porém Orai E vigiai Porque o inimigo Está ao derredor do mundo É o centro da terra Eu vi uma linha Eu vi uma linha E essa linha Era a linha do Cadu Creio eu O centro da terra Mas somos mais que vencedores O senhor falou Para mim E quero dizer a vocês É com o louvor Que eu comecei E com o louvor Terminei Eu falei ao senhor Muito obrigado, senhor Pelo que o senhor tem ministrado Não sei se devo falar Não devo Mas aí o senhor Previu hoje Irmã O louvor que eu cantava Ele falava Tremendamente comigo Da forma que Se você não gosta Do mundo de hoje A qual eu abri minha boca Algo grandioso Vai acontecer Nessa igreja Na vida de cada um Dos servos do senhor Ele falava Tome posse Tome posse Tome posse, irmão Da palavra Que foi perdida Bem no começo Aqui hoje Não perca nada Tome posse da palavra E assim Eu agradeço a oportunidade Amém Amém